Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, o seguinte, estava eu aqui editando alguns vídeos para vocês, para o canal Quando um inscrito me avisou aqui, lá no Facebook, que assim que acabou de divulgar um vídeo Que o Vengloria acabou de divulgar um vídeo, ele não me falou o que é Mas para ele ter avisado que tem alguma coisa nova ali, deve ser coisa importante Então já vou conferir isso aqui, o que é, juntamente com vocês Então antes de tudo, já peço que você dê seu joinha nesse vídeo, adicione aos favoritos Se for novo no canal, já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho logo ao lado E só lembrando que aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Então chega de enrolação, vamos aqui dar o play que eu quero ver que parada é essa aqui Ok, começou uma moto Não, o que tem a ver uma moto com o Vengloria, pelo amor de Deus Eita porra Eu transformo isso aqui, cara E é Sky, moleque Não, não, pera, pera, pera Eu vou repetir isso aqui, quero ver do começo de novo Ok, vamos lá Ok A moto se transforma na arma, na armadura ali da Sky, cara Mas pera, cara, eu já vi isso aí antes Caraca, a Siki já mostrou essa skin há muito tempo atrás Teve muita gente que falou Cara, isso aqui é uma nova skin Deram sugestões que seria uma nova skin da Sky Mas quase ninguém levou isso a sério Eu lembro, cara, isso aí eles mostraram Eu acho que eu tenho até aqui no PC, cara Pera aí Eles mostraram no lançamento da skin do Taka Estudante, cara Tá aí, moleque Olha lá no fundo A garota lá na moto é igualzinha a essa aqui Deixa eu botar uma foto Aê Olha lá que ela tá com uma blusa, um casaco preto com azul Que... mostrando a barriga Apenas um shortinho ali E uma bota enorme passando do joelho, cara É idêntica a essa aqui E a moto é a mesma É uma moto esportiva amarela Então a Siki já tinha mostrado essa skin Mas ninguém percebeu, cara Quer dizer, poucas pessoas perceberam Deram palpites e foram julgados Tá louco Claro que não é a Sky E tá aí No fim acabou sendo a nova skin da Sky E eles acabaram de confirmar isso Com essa animação aqui Da nova skin da Sky Cara, tá incrível E a Siki tá de parabéns, cara Enganou geral aí É... algumas pessoas realmente acharam Que seria a nova skin Quando viram aquela imagem ali Vai ser a skin da Sky Mas acabou que foi sendo esquecido isso aí Muitas pessoas duvidaram Que seria uma nova skin E acabou que realmente foi E será uma nova skin aqui Para o Venglore Eu quero saber de vocês agora Qual a sua opinião E fala aí Se você foi uma das pessoas E quando viram aquela imagem lá do Taka Estudante Aquela moto lá no fundo Com aquela garota Você realmente achou Que seria uma nova skin da Sky Fala aí Eu quero ver sua opinião Comenta aqui abaixo Dá joinha nesse vídeo Se você curtiu Gostou da nova skin Cara, eu amei Eu adorei a nova skin Então é isso, jovens Esse foi o Venglore News de hoje Estou de volta amanhã Com mais um vídeo Até a próxima E nos vemos em House On Fold Tchau 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 Tchau